Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, no vídeo de hoje nós vamos responder a dúvida do Mendonça, onde ele perguntou se tem como, se existe alguma função ou recurso para somar horas, minutos e segundos ou subtrair horas, minutos e segundos de uma variável hora. Então, antes de nós demonstrarmos esse recurso, pessoal, caso vocês queiram se aperfeiçoar em ADVPL, Proteus, nesse universo TOTUS, e assim também ajudar o nosso projeto de terminal de informação, conheça nossa assinatura Premium, onde por um pequeno valor, similar a Netflix, Amazon Prime e outros serviços de streaming, você consegue ter acesso a um conteúdo exclusivo e vasto sobre programação em ADVPL e Proteus, como por exemplo, curso de MVC, curso de SQL, curso de orientação a objetos, de lógica e assim por diante. Além disso, fontes Premium, aplicativos da TIROS Sistemas e o grupo exclusivo do WhatsApp. Então, para conhecer um pouco sobre, acesse nossa página, nosso site, e nessa parte Premium, todos os links aqui contam um pouco sobre o que a assinatura contempla. Voltando agora para o nosso exemplo, o que acontece, pessoal? Aqui eu vou pegar a hora base, então vai ser aproximadamente 4 e 35 aqui. E aí, existem duas funções, a INCTIME, ela soma horas, e a DECTIME, ela subtrai horas. Então, eu passo a hora base, quantas horas eu quero incrementar, quantos minutos e quantos segundos. E quantas horas eu quero subtrair, quantos minutos e quantos segundos. Então, nesse caso aqui, peguei as 16 e 35. Quanto daria, somando duas horas, 30 minutos e 10 segundos. Quanto daria, subtraindo uma hora, 45 minutos e 30 segundos. Então, vamos ver aqui o resultado. Olha lá, a hora base é 16 e 36. Somando as horas, daria 19 horas, 6 minutos e 20 segundos. Subtraindo, daria 14 horas, 50 minutos e 40 segundos. Que, basicamente, ele fez as contas aqui, conforme os parâmetros que eu passei. Adicionando duas horas e meia e subtraindo uma hora e 45. Existem outras funções de hora. Nesse exemplo em específico, nós estamos falando apenas de subtração e adição de horas. Minutos e segundos em variáveis. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.